Deus tem resposta para o teu coração, Deus tem resposta para a tua alma, Deus tem resposta para a tua vida, sem resposta você não vai ficar, e do jeito que você entrou aqui você não vai sair, e você não está aqui em vão, nem por acaso, queridos, eu não acredito que alguém vá até Deus e saia do mesmo jeito, alguém que vá até Deus com a alma, alguém que vá até Deus disposto a ouvir a voz de Deus, a ouvir uma direção, sabe? A ouvir uma solução, Deus não deixa ninguém que vá até Ele sair do mesmo jeito, eu creio que você não está aqui em vão, eu creio que você não chegou aqui por acaso, eu creio que você está aqui sedento, você está aqui com o coração ansioso para ouvir a voz de Deus te dando direção, para ouvir a voz de Deus te mostrando o sinal, e Deus mandava dizer essa palavra para você, prepare porque eu vou usar o teu celular, Deus fala assim para alguém, eu vou usar o teu celular, vai vir uma mensagem, vai vir uma ligação, vai vir uma resposta, e você vai respirar fundo, vai dizer, Deus me viu, Deus me atendeu, queridos, Deus é fiel, Ele existe, Deus é fiel, Ele não perdeu o nós de vista, Deus Ele é justiça, Ele não perdeu o nós de vista, Deus fala assim, por mais que pareça que está tão longe, está em silêncio, nada está acontecendo, eu já estou trabalhando ao teu favor, estou agindo, estou agindo no silêncio, no sobrenatural, muitas vezes nós olhamos para o cenário, para o resultado, e vem o medo, vem a dúvida, vem a incerteza, vem a incerteza, não é assim que você está, muitas vezes nós olhamos para o mar da nossa vida, e vem a incerteza, vem, sabe, uma ansiedade só para você, lança sobre mim, mas permaneça, permaneça onde eu falei para você permanecer, permaneça firme, permaneça sonhando, permaneça acreditando, porque eu não menti para você, e eu não te enganei neste lugar, vai vir resposta, vai vir, Deus fala assim para você, eu vi como você me buscou, eu vi como você acreditou, mas parece que as coisas estão do mesmo jeito, eu falo para você, não está não, filho, já aconteceu algo no sobrenatural, e você vai ter esse sinal, já aconteceu algo no sobrenatural, já foi enviada a resposta, já foi enviado o socorro, já foi enviada a providência, e vai chegar de um jeito que você nem imagina, vai chegar na hora que você nem imagina, porque já está a caminho, essa é a confirmação, é a resposta de alguém, só para você, não tema, não se assuste, assuste, não chores, não chores, não chores, porque eu já te ouvi, eu já te atendi, e já está a caminho, mas tudo isso é uma guerra espiritual, e por isso muitas vezes, parece que está demorando, parece que não vai chegar. A palavra de Deus fala que Daniel, ele estava orando, 21 dias, mas no primeiro dia não teve resposta, não teve sinal, no segundo dia não teve resposta, não teve sinal, queridos, com certeza ele é ser humano como nós, e vinha a voz negativa e dizia para ele, não vai acontecer, desista, nada vai acontecer, porque as coisas muitas vezes, querido, é sobrenatural, algumas coisas muitas vezes, é espiritual, não é por papel, não é por palavras de homens, mas é sobrenatural, é espiritual, tem bênção, que parece que não vai acontecer, mas Deus já deu a ordem para acontecer. A palavra de Deus fala que no primeiro dia Deus já deu a ordem no céu, para o anjo vir trazer resposta para Daniel, mas Daniel, ele estava ali orando, não tinha resposta nenhuma, mas ele não parou no primeiro dia, não parou no segundo, não parou no terceiro, não parou no vinte, não parou no vinte e um, e quando chegou no vinte e um, a palavra de Deus fala que o anjo veio com boa notícia, o anjo veio com boa resposta, Deus usa quem ele quer, Deus usa no tempo certo, Deus fala para você, se homens não tem resposta para você, eu uso sobrenatural, e Deus fala, vou usar o teu celular, você vai ver uma resposta chegando até você, você vai ver um milagre chegando até você, você vai ver notícia boa, e você está esperando por isso, Deus está confirmando algo para alguém aqui neste momento, você está esperando algo, já faz dias para chegar no teu celular, e não chega mensagem, não chega ligação, mas vai chegar, da sorte, você vai chegar, Deus fala que de repente o anjo chegou e falou, Daniel, não foi hoje que Deus me mandou, desde o primeiro dia, não foi hoje que Deus te ouviu, foi desde o primeiro dia, não foi ontem, foi hoje, não foi, não foi no 21 dias, foi no primeiro dia, que Deus já, lá no céu fez uma reunião, e já falou do teu nome, e já mandou a resposta para a terra, em direção ao teu endereço, em direção à tua casa, ó, muito amado, e por causa de você, por causa da tua palavra, e por causa da tua voz, foi que eu estou aqui, o anjo falou para Daniel, eu quero falar para você, diante de Deus, tua oração, faz muito diferença, diante de Deus, será assim, eu oro tão pouco, às vezes eu nem consigo orar, às vezes eu só falo dentro da minha alma, e eu falo para você, tua palavra, por causa da tua palavra, por causa de quando você fala, me ajuda Deus, me socorre Deus, faz muita diferença na terra, fale para Deus, me ajuda Deus, neste momento que eu fecho o sol, fala Deus, me ajuda, Deus pediu para eu falar isso para você, fala assim, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, me socorre Deus, me ajuda, a palavra de Deus fala que, o anjo falou, Deus primeiro dia, Deus mandou trazer resposta para você, mas aí aconteceu algo no meio do caminho, um impedimento grande, vou testar, tentar impedir, e eu fiquei ali, 21 dias, tentando passar, fiquei ali lutando, mas aí Deus enviou outro anjo, nós vencemos, e aqui eu estou, eu ia falar algo para você, parece que nada está acontecendo, né, mas hoje Deus trouxe até aquele, isso que está acontecendo, está acontecendo uma batalha grande por você, porque eu te amo muito, Deus fala, eu te amo tanto, e já tem algo acontecendo, ao teu favor, eu vou usar, eu vou usar o que for preciso, para chegar, vem com as suas mãos, ligar o teu coração, para tirar esse medo, essa tristeza, vai chegar notícia, vai chegar resposta, está acontecendo sim, eu vou falar para você, não temas, está acontecendo, e vai chegar aí na tua vida, resultado, não temas, não duvide, levanta a tua cabeça, respira fundo, que Deus já te ouviu, que Deus já te atendeu, que Deus já está aí, na tua casa, Deus já está na tua história, Deus já está na tua vida, amado Deus, de poder, de graça, não é a resposta dos homens, não é o resultado dos homens, não é a resposta dos homens, não é a resposta dos médicos, não é a resposta da terra, mas é a resposta do céu, tem paz, tem um Deus, que faz além, que vai além, e Ele fala para você, já te ouvi, aquele dia que você chorou, aquele dia que você me chamou, aquele dia que você me apresentou, essa área da tua vida, você acha que eu já não ouvi, eu já ouvi, e eu já te atendi, e eu já tenho providência, e eu já tenho a resposta, e vai chegar na tua vida, o teu endereço, não temas, Daniel, ficou ali perseverando, ficou ali crendo, e a resposta chegou, queridos, esse, o nosso Deus, que faz, além do que nós pensamos, e nós imaginamos, não há impedimento, no meio do caminho, que impeça, aquilo que Deus tem para nós, não há impedimento, que entre na nossa frente, na frente do sonho, na frente da cura, na frente dos projetos, não tem impedimento, que entre na frente, da nossa vida sentimental, nosso pai, ele arranca, todos os impedimentos, Deus fala para você, isso é além do que você imagina, não é algo natural, algo sobrenatural, é espiritual, mas, deixa comigo, que eu vou na tua frente, e eu faço além do que você imagina, eu quero ler para você, a palavra, e vou orar, você vai apresentar, essa área da tua vida, que parece que está em silêncio, você vai apresentar, essa área da tua vida, que parece que está parada, você vai apresentar, o azar da tua vida, que parece que, você está em tempo, lutando, lutando, perseverando, não sai do lugar, mas nada acontece, pessoal, para você, persevere, porque já está acontecendo sim, já está a caminho, a palavra de Deus, fala em Daniel 10, no 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, que aplicaste o teu coração, a compreender, e a se humilhar, perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras, Deus já está te ouvindo, Deus já te atendeu, e por causa da tua oração, algo tremendo, vai acontecer de lugar, amado Deus de poder, em nome de Jesus, eu apresento teus filhos, eu apresento o salário da vida deles, que, Pai amado, eles precisam de uma resposta, um socorro, e o Senhor, meu Pai, já está trabalhando, grandemente, eu creio, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos, escreve essa palavra, fala os comentários, Deus está agindo a meu favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é gratuito, aperte as notificações, na opção todas, Deus abençoe, requeça e com Deus.